E aí galera, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer um vídeo para vocês a pedido da Bruna Santana Ela pediu para fazer a tag Mostre Seu Celular E eu pesquisei sobre essa tag no YouTube e eu encontrei várias blogueiras fazendo, achei bem legal Nessa tag você mostra o que tem dentro do seu celular, seus aplicativos e tudo mais Então eu queria agradecer a Bruna por ter feito o pedido para eu estar gravando esse vídeo E queria dizer que existem outros pedidos para eu estar fazendo o vídeo Um dos e-mails que eu recebi essa semana foi pedindo para eu fazer um tour pelo meu quarto E eu não vou fazer esse tour, a não ser que mais gente peça porque não sei Eu sei que a pessoa que pediu quer e isso basta, mas não sei, eu fico meio assim, sabe? Não sei se eu tenho coisas legais para mostrar no meu quarto Mas se alguém mais quiser esse tipo de vídeo, deixa nos comentários ou me manda um e-mail Que eu gravo sim, mas não sei, eu estou meio assim, acho que não vai ter público para isso, né? Não sei se alguém gostaria de ver o meu quarto Mas enfim, é isso, se vocês quiserem que eu grave algum outro tipo de vídeo É só vocês deixarem nos comentários, me mandarem e-mail, inbox, vocês sabem como que funciona Então é isso, se você quiser ver o que tem no meu celular, continue assistindo Então gente, meu celular é um iPhone 4S E eu queria pedir desculpas pela minha unha porque ela está bizarra e precisa ser feita hoje Então minha foto inicial é essa, com o meu namorado no Cristo Redentor E minha bateria está acabando Deixa eu digitar o código aqui Bom, a primeira coisa que eu tenho é essa parte inicial que é do iPhone mesmo Que já vem no iPhone, então não tem nada para mostrar Eu uso essa bolinha aqui para poder não ficar apertando essa daqui Mas essa daqui minha já está gasta E deixa o que mais que eu posso mostrar aqui na frente Bom, eu aqui nos atalhos eu mudei algumas coisas Eu deixei o telefone que já vem Eu botei o Gmail Eu uso o Gmail para poder fazer as coisas do blog E o Hotmail, que eu uso o Hotmail mais para mandar as coisas da faculdade Para os meus amigos, para minha mãe e tudo mais E aqui é o Safari, que é para entrar na internet, que já veio no iPhone também Então meus aplicativos estão todos nessa outra paginazinha E eu divido eles em pastas Não sei se está dando para ver A primeira pasta que eu tenho é a pasta de jogos Eu tenho Sky Burger, que é um jogo bem legal de ficar montando hambúrguer que cai do céu Eu tenho Candy Crush, que todo mundo conhece Flap Wings, que é bem legal também, de um passarinho Você tem que ficar passando assim, muito difícil Eu nunca cheguei a mais do que o 15 Eu tenho Perguntados, que é a febre do momento E tenho Poker Stars Eu amo Poker Mas atualmente eu não estou jogando nenhum desses jogos Esses aplicativos estão completamente parados Aqui eu fiz uma pasta de utilitários Então eu tenho a bússola, que já veio A calculadora já veio Eu tenho esse Icons ou Icons Free Que são os emoticons, né? Para poder ter emoticons no... É emoticons que falam? É emoticons, sei lá No WhatsApp Eu tenho o Waze, que é para ver como está o trânsito Se tem blitz e tudo mais Isso já veio, que é a bolsa O gravador já veio Eu tenho a PPS Fire Que é um programa que mostra os aplicativos que estão de graça no dia Eu tenho o Churrascômetro Que ajuda a calcular quanto precisa das coisas para fazer churrasco O EasyTaxi Que é para poder chamar o táxi Tem o afinador, que afina meu violão Graças a Deus eu amo esse aplicativo Uso muito, mas ele é pago, tá gente? E tem esse RR Free Que é para poder fazer regrã no Instagram No... opa! Regrã no Instagram Que é para fazer regrã no Instagram Tem o Viber, que eu não uso Meu Viber não funciona, não sei porquê E aí eu tenho aqui fotografia Que são os meus aplicativos de foto Eu tenho o Camera Mais Que é o meu preferido Que é o que eu mais uso para poder botar efeito no Instagram Opa! Curtiram o meu Instagram aí, hein gente? Tenho o PhotoRoss Que também uso muito para fazer as montagens de look do dia Tem esse Framatic Eu não sei se é assim que se fala Que eu quase não uso Instacology Que eu quase não uso também Para fazer montagem É... Isca... Isquared Que é para poder acertar o tamanho Eu estou falando inglês Pagando de fluente Mas eu nem sei se está certo É... O InstaFishEye Que é para dar aquele... Sentido de olho de peixe, né? Tem esse aqui Que é o Type or Pick Tipo ou Pick, sei lá Que eu não... Ah tá! Esse é para botar frasezinhas Escrever as coisas Meu Instagram está bombando Tem o HDRFXPro Pro Que é... É tipo câmera mais Assim... Ele... Deixa mais contraste Dá mais contraste Tem o MirrorGram Que todos os dias falha Essa merda Eu estou puto com esse aplicativo Tem o Snap Que é um programa Que é um programa que Bota um monte de etiquetinhas Mas... Ah fio, nem uso mais Tem o Magisto Não sei se é assim que se fala Que é um programa de vídeo Tem o InstaVídeo Que também é de vídeo Tem o GirarVídeo Que também é de vídeo E esse Moca Deco Que eu não tenho noção Do que é Nunca usei na minha vida E aí eu tenho um aplicativo Que é de saúde Que é aquela pasta Que você tem Para fingir que você é saudável Porque eu nunca uso também Tá focando isso, gente? Não sei se tá focando Então o primeiro que eu tenho É o Tisdo Que é muito legal Esse aplicativo É esse aqui, ó É porque não tá focando Direito a câmera Ele é um aplicativo Que você põe Todos os desejos Que você quer realizar E você vê os desejos Sendo realizados pelas pessoas Na medida que você vai realizando Você põe fotos É muito legal Porque eu coloquei Vários desejos legais E idiotas ao mesmo tempo Tipo Ah, tomar vinho com meu namorado Ir ao Cristo Redentor E todos eles eu realizei Foi muito legal Assim, sabe? É legal você ter Traçado seus desejos Mesmo que eles sejam idiotas E... Meu face tá bombando também Eu tenho Frontastic Que eu nunca usei na minha vida Porque eu sou uma cedentária Tenho MyFitnessPal Que eu usava há pouco tempo Tenho TecnoNutri Que é um aplicativo Que é esse daqui Que é muito legal Porque Ele te lembra Que você tem que beber água Essas coisas E eu tô engordando com ele Graças a Deus Aí eu tenho moda Eu tenho só um programinha de moda Que é o Kaleidoscope Eu amo esse aplicativo Porque todos os dias tem looks incríveis E sempre que eu tô sem inspiração Eu abro esse aplicativo E arrumo uma roupa pra mim Que mais? Notas Que são coisas que já vieram Menos esse drop a note Que sei lá como se fala isso É tipo um diário Você escreve seus pensamentos E eu adoro ficar escrevendo coisas Então esse aplicativo é bem legal O que mais? Tem o negócio de inbox do Facebook Pra ficar mandando mensagem Tem o Facebook O Instagram O WhatsApp Páginas Esse aplicativo aqui São os que eu mais uso Por isso que eles estão fora de pasta Esse Páginas É pra administradores de páginas Então Eu posto as fotinhos Eu tenho muita gastura De falar fotinhos Mas tá certo, né? Eu falava fotinha Mas Não é fota É foto Então Tô me acostumando É um aplicativo que Tá vendo? Eu posto todas as coisas Da minha página Posto fotos É bem legal Postei a foto Aí eu venho aqui E boto um texto Aí eu pego Escolho a foto Eu vou postar um look Aí eu posto esse look Olha as fotos, gente Meus amigos me mandam Cada foto Num grupo do WhatsApp Aí Eu vou e escrevo aqui Look Look Do Dia Look do dia Aí eu boto uma carinha Pra ser legal Aí pergunto Gostaram? Gostaram com M, né? E boto o link do blog www.modaerotina www.modaerotina.com.br E aí eu posto lá na página Ó Public Gente Publicar E aí publica pra vocês É bem legal E eu tenho Snapchat Vou mandar o Snap agora pra todo mundo Pra quem não sabe Eu acho que todos devem saber Snapchat é um aplicativo Que você fica tirando fotinhas Cadê? Uh! E é isso, gente Espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal Curtam meus vídeos E Beijinhos Tchau, tchau